Adoro figos, malato. É que eu estou a ver que nós estamos frente a frente e estou a ver que está... Pronto, já deste uma dentada no figo. Não digas mais nada, porque não se pode falar enquanto se come. Eu é que posso falar e tenho aqui dois convidados fantásticos. Quero apresentar-vos o Diogo Moura, que está aqui, de casaca azul claro, que é para eu dizer tudo perfeitinho, que é coordenador geral da Cidade das Tradições. Já iremos explicar o que é que é a Cidade das Tradições. Ao seu lado tenho o João Sousa. Olá, João. Artesão e que faz instrumentos maravilhosos. Temos aqui alguns deles e que servem para tocar. Sim, porque eu olhei e pensei, o que é que será isto? Não, são instrumentos. Tem um som e alguns deles, ou muitos deles, são usados, enfim, por pessoas e artistas muito conhecidos, não apenas em Portugal, mas pelo mundo inteiro. Vamos começar pela Cidade das Tradições, Diogo, porque esta é uma iniciativa da Inatel e que vai ter lugar em Lisboa nos próximos dias 19, 20 e 21 de dezembro. 20 e 21. Ora, muito bem. Muito bem. A Cidade das Tradições é uma iniciativa da Fundação Inatel, vai já na sua segunda edição e pretende promover e inaltecer as práticas culturais tradicionais portuguesas e um pouco aquilo que é o trabalho da Fundação Inatel na área cultural e não só nestes últimos 80 anos. Porque tem 80 anos, não é? Portanto, esta Cidade das Tradições, como disse, é gratuita a entrada e vai ter uma série de iniciativas, todas elas gratuitas. Exatamente. Portanto, vamos falar delas. Exatamente. Este ano, a Fundação Inatel, enquanto consultora da Unesco, passava guarda do património cultural e material, acompanhou a candidatura do Canto Alentejano, que será votada este ano como património da humanidade. E, portanto, decidimos dedicar a iniciativa deste ano, o evento, ao Canto Alentejano e, em particular, à região do Alentejo. E, portanto, vamos convocar os artesãos, os produtores, mas não só. Teremos todo o país representado, quer no outro serenato, quer nos produtos regionais. Ai, vai ser uma maravilha. Portanto, o Canto Alentejano, eu tenho a certeza, quer dizer, a certeza nunca podemos ter, mas, vá lá, 99,9% de que realmente vai ser eleito. Exatamente. Já conseguimos com o faldo e agora ao Canto Alentejano, que é fantástico. Vocês têm workshops, têm, assim, uma série de iniciativas. Esses workshops são sobre o quê? Os workshops, portanto, todas as atividades da cidade das tradições, incluindo a entrada, são gratuitas. E, portanto, temos vários workshops, desde o canto, aprender a cantar com o Canto Alentejano, o Canto Mirandês, aprender a dançar com os paliteiros de Miranda. Portanto, temos aulas de dança do Vira, do Fandango. Vai ser uma festa. As senhoras e também os senhores podem aprender a fazer tapetes de arraiolos, bordados e a alaria de niza. Portanto, temos imensas atividades. Também temos imensas atividades dedicadas às crianças. Teremos uma biblioteca itinerante da Gubinquiã. Teremos workshops dedicadas às crianças, nomeadamente, brinquedos tradicionais, realizados pelo Museu do Brincar. E teremos passeios de burro. Também é uma raça, uma espécie ameaçada. Já andei, não. Porque eu pus-me em cima do burro e ele não deu nem um passo. Portanto, ele não era burro. Porque ele não queria andar. Mas eles seguramente vão andar. E temos ainda, na área do património cultural e material, um ciclo de cinema. Que irá a torrer durante os três dias, ininterruptamente, também gratuito. Enfim, não há mãos a medir. Agora eu quero falar também um bocadinho com o João, o João que tem este trabalho. Portanto, contou-me que estudou na Arco, não é? Sim. E depois como é que surgiu este gosto pelos instrumentos? Porque são instrumentos musicais, não é? Sim. São instrumentos musicais. Primeiro comecei com fazer cerâmica artística, a leia tradicional mais conhecida. Depois fui desafiado por um mestre chinês que faz ocarinas. Chinês. Exato. E vive onde? Em Portugal? Não, isso é um mestre chinês. Ah, ainda estava com a esperança. Depois, ao fazer esta alcarina, convidei um músico português, que é o Rui Rebelo, a tocar. E ele então falou-me que, porquê é que não fazes mais instrumentos? Porque afinal há mais instrumentos. E eu não tinha esse conhecimento. Através de estudos e pesquisa, cheguei a centenas ou milhares de instrumentos que são feitos em barro. E ancestralmente, os instrumentos eram feitos em barro. Primeiro era a produção corporal, depois os troncos de madeira, depois os instrumentos em barro. E a partir que comecei a desenvolver, a investigar... E já tem aqui uma série deles, João. Aqui temos um chocalho, portanto isto é um chocalho especial. Podemos ouvir o som? Exato. Ocarina, não é assim que se chama? Exato. Ocarina, disse bem. Vamos lá ouvir o som. Isto está mesmo para encerrar aqui a nossa conversa. Eu ponho assim. Não sou músico profissional, mas talvez. Maravilhoso. E agora só mesmo para terminar? Está mesmo para terminar? Vamos ouvir aqui. Só mesmo para terminar. Muito obrigada. Muito obrigada. Já merece aqui, enfim, um aplauso grande. Feira das Tradições. Cidade das Tradições. Cidade das Tradições. Cidade das Tradições. Nos próximos dias 19, 20 e 21 de setembro. E na ATEL, em Lisboa. 1º de maio, em Lisboa, Alvalade. Muito obrigada. Obrigado a nós. Vou tentar estar lá, vou tentar estar lá. E agora vamos então à música. No nosso palco já está preparadíssima, Ana Duarte.